Eduardo deseja escrever as quatro letras da palavra rato, de modo que a letra A esteja à esquerda da letra O. Por exemplo, uma das maneiras de escrevê-las, respeitando a restrição dada, é arto. O número de maneiras distintas que Eduardo tem que satisfazer o seu desejo é... Bem, pessoal, então, uma condição que já foi imposta aqui, né? Essa letra A, que a gente está trabalhando aí com anagramas, a gente está embaralhando essas letras. Pode ser que venha fazer sentido ou não, mas a questão aqui é embaralhar de tal forma que essa letra A tem que ficar à esquerda de O. Está aqui, ó, letra A, um exemplo, está à esquerda de O. A gente pode ter assim, uma palavra começada com A, depois a letra O, e eu vou colocar aqui dois tracinhos para representar as duas letras que eu vou colocar aqui. Então, eu tenho esse formato de palavra, ou então, começado com a letra A, tracinho, estou fixando a letra A, está certo? Agora, a letra O vai ficar aqui em penúltimo lugar, depois outro tracinho para colocar a outra letra. Logo em seguida, a gente pode fazer assim, ó, fixa a letra A, dois traços, a letra O no final. Ou então, a gente pode ter aqui a letra A na segunda posição, logo em seguida a letra O, e depois um traço. Ou então, a letra A, um traço e a letra O, ok? E por fim, a gente pode ter essa situação aqui, ó, dois traços, a letra A e a letra O, tá bom? Veja, vamos fazer aqui um exemplo dessa primeira situação aqui, ó, dessa primeira configuração. Quando a gente está colocando os dois traços, um é referente à letra R e a outra à letra T. Veja só aqui. Então, nessa configuração, a gente pode colocar a palavra A, O, depois R, T, ou então A, O, T, R. Então, eu tenho tanto essa palavra quanto essa outra aqui, obedecendo o que foi imposto ali no problema. Veja, se eu for levar isso aí para o princípio multiplicativo, veja só que a gente poderia chegar a esse mesmo quantitativo sem precisar escrever as palavras. Por quê? Nesse primeiro tracinho, vai simbolizar quantas letras eu vou poder colocar aqui na terceira posição, que vão ser o quê? Vão ser duas. Ou a letra R, ou a letra T. Para preencher esse outro espaço, uma vez que eu já usei uma letra aqui, aqui eu só posso usar a última que sobrou. Certo? Então, veja só. Vamos supor, aqui, aqui eu tenho a letra R ou a letra T. Usei uma letra, vou colocar aqui, R ou a letra T. Eu tenho essas duas opções para colocar aqui nessa posição. Usei uma delas, vamos supor que é a letra R. Para preencher a última, eu só tenho uma opção, que é a letra T. Então, usando o princípio multiplicativo, quantas formas eu tenho aqui nesse formato? Eu tenho 2 vezes 1, são 2. E esse mesmo raciocínio, você vai usar para as demais situações. Vamos aqui, nessa. Eu tenho duas possibilidades de letras aqui, e uma no final. Quando eu multiplico, isso aqui vai dar 2. Para o seguinte, do mesmo jeito. 2 aqui e 1 aqui. Quando eu multiplico, dá 2. Então, observe que o cálculo sempre vai ser o mesmo. Então, para cada configuração dessa, eu vou ter duas maneiras de escrever aqui as palavras. Então, duas nessa, duas quantidades nessa, duas nessa. Nessa aqui também, na seguinte. Duas. Aqui, duas. E nessa aqui também, duas. Somando isso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 2, 12. Alternativa correta, letra D. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Bem, se gostou do vídeo, compartilha para ajudar o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se. Lembre de ativar o sininho para não perder as notificações. E até a próxima. Tchau, tchau.